A paz do Senhor Jesus, queridos. Glória a Deus por mais um dia na minha e na tua vida. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. E eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração. A Bíblia nos diz que um certo dia um homem chamado Zaqueu, ele ouve que Jesus passaria por ali. E ele na intenção de ver quem era a pessoa do Senhor Jesus, ele vai até onde lhe disseram que Jesus passaria. Mas chegando lá havia uma multidão e ele sendo de baixa estatura não conseguia ver Jesus. Então ele decidiu a todo custo ver quem era Jesus e subiu em uma árvore. E ali ele ficou observando o Senhor Jesus de longe até que o Senhor Jesus se aproximou dele. E lhe disse, Zaqueu, desce dessa árvore meu filho, porque hoje eu dormirei na tua casa. E a Bíblia nos diz que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Jesus fala que a salvação chegou naquele lar. Olha só o que Deus manda te dizer. Zaqueu, ele tentou ver Jesus e em meio às dificuldades, ele não deixou que aquela multidão tirasse a sua visão do mestre. E subiu na árvore para tentar ver quem era Jesus. Olha só, no meio da dificuldade muitas vezes, você tenta enxergar Jesus na tua vida, Jesus na tua história. Mas a multidão, as impossibilidades, as adversidades, as tristezas da vida, te impedem de contemplar com os teus olhos o mestre passando pela tua história. Mas faça como Zaqueu, se preciso for. Se agarre em quem tiver que se agarrar. Suba na árvore que você tiver que subir. Eleve-se, o subir na árvore é se elevar. Como é que eu vou me elevar? Em oração, em jejum, em consagração. Para que eu possa estar além das multidões, além das dificuldades, além do impossível e conseguir enxergar Jesus. Quando Zaqueu fez esse esforço pelo mestre. Quando Zaqueu se colocou nessa posição de buscar Jesus a todo custo. A Bíblia diz que ele chamou a atenção de Jesus. E quando se chama a atenção de Jesus, meu querido. E quando se chama a atenção de Jesus, minha amada. Ele vem ao nosso encontro. A Bíblia diz que Jesus foi até onde Zaqueu estava e disse. Zaqueu desce, porque eu entrarei na tua casa agora. Olha só o que Jesus manda te dizer. Em meio às impossibilidades. Busque Jesus com todas as tuas forças. Chame a atenção do mestre para você hoje. E com certeza ele vai se direcionar para ti. E quando isso acontecer, ele vai entrar na tua casa. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na casa de Zaqueu. A Bíblia diz que na casa de Zaqueu teve salvação. Na tua casa também vai ter salvação. Vai ter libertação. Vai ter restauração. Restituição. Porque quando Jesus entra na nossa casa, na nossa causa, no nosso impossível, na nossa vida. O sobrenatural de Deus acontece. O Senhor manda te falar. Talvez você esteja se sentindo pequeno. De baixa estatura. Espiritualmente. E não está mais conseguindo ver Jesus na tua história. Mas o Senhor manda te dizer. Sobe na árvore. Se eleva. Ora. Busca. Genjua. Consagra. Porque o Senhor se direcionará para ti. E entrará na tua casa com salvação, libertação e muita glória. Para fazer sobrenatural lá dentro. Vai ter mudança na tua história. Porque Jesus já está entrando na tua casa. Para fazer milagres. Guarda esta palavra no teu coração e não desanima. Porque o Senhor é contigo. Amém?